Pessoal, hoje a lista está muito boa, eu separei três filmes que acabaram de chegar na Netflix. São filmes que eu particularmente gosto muito, estão novinhos na plataforma, não necessariamente foram lançados em 2024, mas valem muito a pena dar o play. Vamos para a lista! A primeira dica é Ambulância, um dia de crime, um filme eletrizante que eu inclusive já assisti. Ele foi lançado em 2022 e é dirigido pelo Michael Bay de Transformers, diretor famosíssimo por fazer cenas de tirar o fôlego e aqui não é diferente. Esse filme aqui, ele é para quem gosta de ação frenética mesmo. Traz o Jake Gyllenhaal como protagonista, um dos grandes atores dos últimos anos. Então se você está procurando um filme frenético de ação e bota ação nisso, essa aqui tem que ser a sua dica, tem que ser o seu filme e olha a sinopse dele. O filme acompanha a história de dois irmãos adotivos, Danny e Will. Will é um veterano do exército desesperado por dinheiro para custear uma cirurgia de emergência para sua esposa. Então para isso, ele recorre ao seu irmão Danny, um criminoso experiente. Danny convence Will a participar de um audacioso assalto a banco para roubar 32 milhões de dólares. O plano, que parecia ser executado sem erros, desmorona quando os irmãos se veem obrigados a sequestrar uma ambulância para escapar. Dentro do veículo, eles mantêm como reféns uma paramédica chamada Cam e um policial gravemente ferido. A partir daí, o filme se desenrola em uma caótica perseguição pelas ruas de Los Angeles com a vida de todos a bordo de uma ambulância em constante perigo. Como eu disse, se você é fã de filmes de ação desenfreada e das marcas registradas do diretor Michael Bay, que é conhecido justamente por conta disso, além de, claro, explosões grandiosas, perseguições de alta velocidade e uma câmera sempre em movimento, Ambulância, um dia de crime, é definitivamente o melhor filme dessa lista para você. Embora ele apresente uma premissa relativamente simples, nós vamos ver lá pessoas dentro de uma ambulância tentarem sobreviver fugindo da polícia e tudo mais. Bay consegue sim transformar essa história de assalto em algo visualmente dinâmico e emocionante. É muito interessante porque os filmes do Michael Bay costumam ser muito grandiosos, e mesmo com uma premissa básica, que é um filme de assalto que não costuma ter tanto orçamento assim, esse aqui acaba se tornando um filme blockbuster, um filme de alto investimento, a gente vê que realmente ali teve dinheiro para fazer esse tipo de cena. Meu nome é Marcos, esse aqui é o Teogra e assistindo, aqui do lado estão aparecendo os membros aqui do canal, se você também quer ser um membro e quer me ajudar, quer ajudar o canal ainda mais, o link e o botãozinho estão logo embaixo. Se você não quiser ou não puder, não tem problema nenhum, só se inscrever e ativar o sininho, pra mim já tá bom demais, eu fico muito feliz. É isso, vamos pro resto da lista. A segunda dica é uma segunda chance para amar, um filme de romance natalino famosíssimo, que foi removido da Netflix em 2022, e que agora em 2024, praticamente dois anos depois dessa remoção, tá de volta ao catálogo, é um filme que eu amo muito mesmo, eu acho que você precisa assistir se você gosta de romance, se você gosta de Natal então, nem se fala, você vai amar do começo ao fim. Ele traz a Emilia Clarke como protagonista, atriz de Game of Thrones, e traz uma história muito bonita, com um final muito delicado e até chocante, na minha opinião, é um filme que vale a pena dar uma chance, olha só a trama dele. O filme conta a história de Kate, uma jovem mulher que enfrenta uma série de problemas pessoais e profissionais, após uma grave doença. Em busca de uma nova perspectiva de vida, Kate acaba conhecendo Tom, um rapaz otimista e apaixonante que a ajuda a redescobrir a felicidade. Enquanto Kate e Tom começam a se conhecer, ela começa a questionar suas escolhas e percebe que precisa fazer mudanças em sua vida. No entanto, nem tudo é tão simples como parece, e o relacionamento dos dois passa por altos e baixos, colocando em risco a possibilidade de um final feliz. Com um enredo emocionante e também bem-humorado, Uma Segunda Chance para Amar é um filme sobre superação, amor e a importância de se aproveitar cada momento da vida. Uma Segunda Chance para Amar acabou recebendo críticas mistas dos críticos profissionais, mas o público ama, é um filme que realmente é bem aprovado para nós, meros mortais, que assistimos romance e gostamos desse estilo de filme. E esse aqui, ele é muito tocante mesmo, ele é emocionante, profundamente emocionante, além de ter tons de comédia, não deixa de ser uma comédia romântica, claro. É por isso que você vai rir em alguns momentos, mas principalmente você vai ser tocado, pois é uma história bonita de superação da Kate, que tem uma vida muito complicada e acaba se redescobrindo ao conhecer o Tom, o seu futuro para amoroso dentro do filme. Se você gosta de drama romântico e emocional com toque de comédia, vai lá dar uma chance para Uma Segunda Chance para Amar. E a terceira e última dica é Kingsman, O Círculo Dourado. Esse aqui é um filme lançado em 2017, que chegou agora na Netflix, inclusive está no top 10 da plataforma, está conquistando todo mundo. Ele mistura ação e espionagem, é mais um filme super frenético mesmo. E ele é uma sequência do aclamado Kingsman, O Serviço Secreto, de 2014. Então, se você não tiver assistido o primeiro filme, vai lá, corre e assiste. Se gostar, vai para esse aqui também, pois ele é uma continuação direta. Os dois têm lá a mesma premissa e tal. São filmes bem parecidos, mas também super divertidos. O filme começa um ano após os eventos do primeiro filme. Nele, Eggsy assumiu oficialmente o manto de Galad após a morte do seu mentor, o Harry Hart. Porém, sua nova vida é rapidamente interrompida quando o braço cibernético de Charlie, um ex-candidato rejeitado pela Kingsman, hackeia os servidores da organização. Isso permite que Pop Adams, a líder do maior cartel de drogas do mundo, lance um ataque devastador que destrói as instalações da Kingsman no Reino Unido. Com poucos recursos, Eggsy e Merlin seguem um protocolo de emergência que os leva a Statesman, a versão americana da Kingsman, sediada em uma destilaria no Kentucky, lá nos Estados Unidos. Juntos, eles devem unir forças para derrotar Pop e salvar o mundo. Kingsman no Círculo Dourado é uma sequência que, embora não alcance a aclamação do seu antecessor, ainda assim oferece uma experiência muito divertida e cheia de adrenalina. No final das contas, se você é fã do primeiro filme que fez tanto sucesso, essa aqui é uma escolha obrigatória, vai lá dar uma chance para ele. Mas aí, gostou dessas dicas? Vai querer ver algum desses filmes? Não vai? Comenta aí para a gente saber e vamos falar sobre eles. Quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Também quero te pedir para me seguir lá no meu Instagram, é arroba tem alguém assistindo, o link está bem aí na descrição, mas basta você ditar tem alguém assistindo o que você acha facilmente. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.